Explodiu meu coração Feito bombas de São João Uma vez pensei minhas mãos Pelas suas costas nuas Estrelas no salão Lua cheia de balão Os alunos de fogueira Me queimando de paixão Jão batido de chuvinha Só pra ver tuas perninhas Tuas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho Roça, meu filho Roça, sim Teu corpo em mim Roça, mulata Roça, cascata Roça, sim Teu corpo em mim Roça de milho Roça, meu filho Roça, sim Teu corpo em mim Roça, mulata Roça, cascata Roça, sim Teu corpo em mim Escondiu meu coração Feito formas de São João Quando desquisei as mãos Pelas suas costas tuas Estrelas no salão No ar cheio de balão E os olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinhas Só pra ver duas perninhas Duas perninhas grossas Dançar São João na roça Roça de milho, roça Meu filho, roça sim Meu corpo em mim Roça mulata, roça Cascata, roça sim Meu corpo em mim Roça de milho, roça Meu filho, roça sim Meu corpo em mim Roça, mata, roça Cascata, roça sim Meu corpo em mim